Temporo, temporo, ah, oh, temporo, cripulho Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra É, e aí às quase trinta, sim, cantador de rap com orgulho, sim, sofrimento ele Existe, mas eu resisti, a inveja existe, mas não sucubir Há mais de mil anos, sempre foi assim, violência só traz revolta pra mim Tem que ser assim, verdadeiro